Bem-vindos ao Vê de Barbárie, pra mais um react daqueles caras, dessa vez quem ganha mais por mês. E bom, eu estava me sentindo meio solitária e pensei, o que Casimiro, Neymar e Lula têm em comum? Todos eles têm amigos, que estão lá comentando com eles, apoiando eles. E aí eu trouxe a minha amiga Rena pra vir comentar comigo. Eu vou colocar ela aqui pra vocês na tela. Rena, seja aí. Obrigada, eu amei que eu sou no equivalente ao amigo do Neymar, o amigo do Lula, o amigo do Casimiro, eu sou o Chico Moedas, né? Pois é, que agora é baby coin, né? Atualmente. Baby coin, eu sou de qualquer pessoa ser um baby coin. Pois é, mas eu acho que quem na verdade é o melhor amigo são os amigos do Adam Sandler. Que você tem projetos genéricos pra viajar pra lugares paradisíacos e trabalhar de forma completamente descompromissada. Porra, nunca tinha visto no início, hein? O Adam Sandler. Acho que essa é a minha nova meta. Acabei de redefinir minhas metas de vida e essa é a minha nova meta. Encontrar o Adam Sandler pra chamar de seu. É óbvio, é óbvio. Mas fala pra ela, as pessoas que estão assistindo e não te conhecem, do que você fala nas redes e também o seu arrobinha já tá aqui, né? Então as pessoas podem olhar lá no Instagram. O meu arroba tanto no TikTok quanto no Instagram é Rena Alves, com dois S's. E eu falo de maternidade, falo de feminismo, faço lookinhos, faço transições maneiras e falo de relacionamento também com o meu companheiro Juliano. E de vez em quando, falo ali de uma novela, porque eu tenho um lance com novela, que eu sou apaixonada. Então não é incrível você encontrar um vídeo de novelas no meu Instagram. Não, perfeito. É isso. A gente tem que mesclar os nossos entretenimentos, né? Eu falava de livros e de repente eu tô aqui falando do canal do Chico Moedas. Agora é isso também. Também é uma novidade pra mim, tá? Não reagia a vídeos. Esse novo editorial aí de Chico Moedas. É, eu tô muito revoltada, na verdade, e quase não tem mulheres reagindo no YouTube. Então se você conhece canais de mulheres que reagem no YouTube, comenta aqui embaixo. Porque eu vou começar a seguir essas mulheres. Mas enquanto isso não acontece, eu estou trazendo minhas amigas pra cá. É isso aí. Sem delongas, vamos colocar o vídeo aqui. A gente não sabe como essa dinâmica vai rolar, então seja fácil. Eu já queria fazer um comentário antes, tá? Porque pra mim, o nome Aqueles Caras é muito hétero. E assim, um hétero que tipo, Aqueles Caras o quê, meu amigo? Você tem dois jeitos de ler esse nome. E aí, com certeza, quem criou, pensa Aqueles Caras. E aí, dependendo dos caras, é Aqueles Caras. Aqueles carinhas ali. Não, pra mim é isso, assim. Mas com certeza criaram o homem hétero que se acha muito foda. Tipo, meu, Aqueles Caras, muito legais. E eu vejo esse nome e falo, caralho, que merda. Não sei se, né? É muito genérico, né? É a vida. Às vezes são essas coisas que vão funcionar. E funcionou, então, né? Eu assino embaixo, eu concordo. Eu queria ver essa reunião de branding. Eu sempre penso nisso. Como é a reunião pra definir essas coisas. E pra chegar nesse, a galera fala, caramba! Caramba! Temos aí! Se essa é a melhor ideia, temos opções. Amigos! Ai, que difícil. Sim, a gente chegou à conclusão de que é um programa bastante hétero, né? Eu não sei se você viu os outros. Ah, eu vi tudo, mas eu vi alguns. Eu lembro quando eles lançaram o primeiro, o Casimiro reagiu. Aí eu falei, ah, deixa eu ver, né? Aí eu já pensei, tá bom, é um grupo de amigos do Casimiro que queriam ter algo sem o Casimiro. Mas dependem do Casimiro reagir pra eles bombarem. Polêmica, mas soltei. Não vou negar nem concordar. Estou apenas aqui nas minhas risadinhas. Vou dar o play aqui pra gente começar a reagir, então. Vamos lá. Nenhuma de nós duas viu, tá? Então a gente tá vindo com vocês. Eu quero muito ver como eles vão saber quem ganha mais. Porque é um tipo de coisa que eu nunca conseguiria acertar. Eu acho que eu sou muito perdida pra essas coisas. Eu acho que a gente tem uma imagem de algumas profissões e que muitas vezes essa imagem falha. Sim, exatamente. Vamos ver. ...de acordo com o salário deles. As regras são simples. Temos cinco participantes com cinco rendas diferentes e é nosso trabalho ordenado da menor para a maior. São quatro rounds e no final o lado vencedor vai levar uma surpresinha pra casa. Será que a gente leva? Eu não entendi qual que vai ser o lado vencedor. Quem é que ganha? Se são eles contra as pessoas? Eu acho que são eles contra as pessoas, né? São eles contra as pessoas, é. Eu entendi isso. É engraçado, né? Os caras que estavam endividados saíram sem um real ali pra pagar as dívidas. Galera que talvez ganhe, quem vai ganhar dinheiro? Mas então, mas quem ganha? Você que participou. Quem ganha um prêmio? Tipo, a pessoa que ganhou? Não. Não ganhou nada. Porque eu vi você falando que é tipo assim, tem um cachê simbólico pra você chegar no rolê, né? É 50 reais que eu ganhei. É bem simbólico, assim. Pagou meu lucro e meu metrô. Foi assim que eu gastei. E aí depois eu saí pro ADB e gastei mais dinheiro. Estou em São Paulo do que eu ganhei lá. Saquei. É isso. Mas a gente não ganhou nada. Mas vamos lá, vamos lá. Bom pra quem tá ganhando. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, tá? Vai ser uma competição entre aqueles caras e os convidados, tá? E assim, como o canal decolou, a gente tá crescendo, tá tudo dando certo. E a gente tá na Semana do Consumidor, tá? Nada mais junto do que a decolar se juntar, gente. Muito obrigado, decolar. Tamo junto, tá? Um beijo pra vocês. Decoa, decola. Caralho, essa é a publi. O canal decolou. A decolar montou. Muito bom. E o cara fazendo decola, decola. Gente, é muito hétero esse canal. Mano, essa cena que parou aqui é muito boa. Olha isso. Decola, decola. Mas assim, se a decolar também quiser patrocinar aqui, a gente fala decola, decola. Eu meto um avião aqui atrás. Não tem problema. Não, a gente se vende muito fácil pela publicidade. Total. E vai funcionar da seguinte forma. Se a gente acertar o ranking, né? O menor pro maior, botar bonitinho a ordem ali. A gente vai levar o prêmio da decolar pra casa. Agora, se a gente errar o ranking, quem vai levar o prêmio da decolar pra casa são vocês. Então... Não tá falando disso, mas é uma surpresa, tá? Errou um. Já era. Já era. E o detalhe, eles não acertaram nenhum até agora, quando era pra acertar um só. É verdade. Não tinha pensado nisso. É, difícil pra caralho. Sim. Não, é. E agora faz sentido, né? O prêmio vem do decolar, né? Episódio patrocinado, pá. Não são eles que estão pagando, é. Faz sentido. Exato. Faz sentido. Então é o seguinte. Se a gente errar, vocês estão feitos. É, eles estão feitos. Viram da morte. Viram da uma sabera. Mas é a surpresa, beleza? Viram da decolando. E assim, rapaziada, nada melhor do que começar. Vamos pro round 1? Bora. Round 1. Bora. Bom, então, pessoal. Seguinte. Primeiro round vai ser definir o ranking conforme a aparência. Já vi aqui que cada um tem sua... Eu faria... Nada a ver com o assunto do vídeo, tá? Eu faria muito um look com essa camiseta de São Paulo. Você fez essa camiseta de São Paulo? Também. Volta, tipo, cinco segundos. Eu sou muito ruim nisso. Eu sempre volto demais. Por isso que eu fui no carinho. Ó, aqui, ó. Aham. Porra, tem todos os ídolos do São Paulo em volta. Eu queria muito fazer um look com essa camiseta. Nunca tinha visto ela. Achei muito boa. Eu amei, amiga. Eu super apoio. Não torço pro São Paulo. Sou completamente contra, inclusive. Eu sou corintiana com esse cabelo verde. Ah, é, né? As pessoas que me viram de peruca pra entrar na... Eu vi. Na Corinthians. Mas eu apoio muito. Eu apoio muito mesmo. Eu vou fazer look só de roupas de time. É isso. Eu vou fazer isso. Tá vendo, gente? Homens héteros também inspiram a gente, às vezes. O round vai ser definir o ranking conforme a aparência. Já vi aqui que cada um tem sua peculiaridade. O Ramon falou que ela é pronta pra fazer isso. Tá pronto mesmo? Não, eu tenho uma certa noção de como eu organizaria isso aí. Eu acho que eles estão bem democráticos. Talvez. Sem perguntar, sem nada. Como você organizaria? Cara, esteticamente falando, é muito difícil. E eu acho que pra homem pode ser... Não, eu não acho. Nem que pra homem pode ser mais difícil. Porque, assim, às vezes o homem não tem muita noção de valores de algumas marcas que mulher usa, né? Pode acontecer isso. Mas, vou dar um exemplo. Eu que faço conteúdo de moda. As pessoas devem pensar, caralho, a mina arregaça. Tipo, várias roupas diferentes. E não é bem assim, entendeu? Às vezes é uma roupinha, o achadinho ali da Renner, da C&A. Então, você pode burlar nesse lance da imagem. Agora, eu achei que tá todo mundo muito neutro. O que fica muito difícil. Talvez eu olhasse pelo tênis. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, parecem tênis também muito básicos. Sim. Eu também achei. E eu não sei, né? A gente não sabe a profissão. Mas, se a gente pensar e tirar pela média de todo mundo que trabalha no escritório, eu não acho que essas meninas trabalhariam assim. Porque, geralmente, em dress code de escritório, isso não vai de cropped e tal. Então, a gente não tem noção, né? De qualquer outro trabalho da pessoa. É, exatamente. Eu acho que foi bastante nessa primeira também. Muito difícil. Mas, ó, a menina de marrom, ela tá com uma calça da Nike. Uhum. Você pega algumas marcas ali. Aquele menino do meio ali, de calça jeans e camiseta preta, pra mim, ele tem um jeitinho de estagiário, entendeu? Então, ele tem. Mas, ele também tem cara de quem é do TI. E o TI é uma área que ganha muito. Hum... E eu também fiquei na dúvida se o cara que tá ali de polo azul é apenas um homem básico ou se ele tá ali num dress code social, entendeu? Sabe? Tipo... Faria Limer. É. Faria Limer. Porque isso é uma dificuldade, né? A pessoa, ela é Faria Limer ou ela só não tem uma personalidade pra além disso? Assim. Com todo respeito. A todo mundo que vede camisa polo... Não, você acabou com o cara... Não, a pessoa que acaba com a pessoa e fala assim... Com todo respeito. Gente... Tem muito preconceito com quem usa camisa polo, cara. Não. Tem que ter. Eu tenho muita dificuldade. São pouquíssimas as pessoas que fazem isso bem. Com todo respeito, mas também tem. Aqui. Ó o mosquito. Da esquerda pra direita. É, da esquerda. Do menor pro maior. Pô, não sei. Pelo amor de Deus, cara. Só pra deixar claro, velho. Você vem pra cá. Ih, já botou ele ali? Você volta pra cá. A cara dele que... Aqui não é nem a pau. Você não vai ficar aí... Impossível, velho. Caralho, tu jogou o menor pra mim. Tu chamou de duro, pô. Que isso, velho? Chamou de duro. Chamou de duro. O sapatênis me quebrou. Tu vai deixar mesmo esse parceiro com essa blusa. O jacaré aí. O jacaré aqui. Pô, você é muito blefe. Olha aí, eles foram na marca, mas... É. Mas assim, o que eu mais vejo... Vou contar uma história rápida da minha infância. De uma confecção que tinha na minha família. E aí eu lembro, eu criança vendo chegar uns jacarezinhos e a galera colando com ferro. É verdade. Entendeu? Tem muita oportunidade de ser falsa também. É, né. Eu, por exemplo, não faço ideia de quanto custa uma roupa dela coste também. Nossa, esses dias eu procurei, eu não lembro mais. Mas é muito caro e... É necessariamente caro, né? É porque agora tá no hype de novo, né? Então tá bem caro. Isso é muito blefe. É isso aí pra vocês? É, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu tô... Vocês acham que eu tô muito errado? Eu não faço ideia. Era o Vichicão. Era o Vichicão. Eu joguei, joguei. Não, não. O que você acha da onda? Eu gosto daquele rapaz ali como... Mas a carinha que ele fez... É, ele meio que ia... É difícil de eu ser o que mais ganha aqui, irmão. E com isso a gente faz o primeiro round, né? O que você acha, Jogue? Basta. Difícil, mas eu tô de boa por enquanto também. Eu só não tô confiante com o nosso amigo do jacaré aqui. Tu acha que o jacaré pesa? Não foi o jacaré, não. Não é que o jacaré pesa, mas eu acho que também não é tanto blefe assim. Ah, tranquilo. É isso. Cara, vamos ter que ir destrinchando, gente. Podemos seguir. Por enquanto, tá só um palpitômetro do que a gente sentiu, assim. Sabe o que eu quero ser também? Eles querem que os caras percam, né? Sim. Então, eu meteria uma roupa pra falar Caralho, essa mina aqui, ela ganha muito, entendeu? Muito. Então, talvez eu iria com a roupa que fizesse mais aparecimento de dinheiro. Eles podem estar fazendo isso. Sim. Então, uma coisa que da outra vez eu comentei, a galera falou assim, ah, mas aí não é justo se a pessoa quiser tentar enganar. Eu falei, cara, todo o propósito desse programa é enganar os caras. Você tem que mentir. Então, a graça é virar uma competição. Mesmo quando não tinha valor pra você ganhar, a graça é ser uma competição, né? Então, eu também investiria nessa, assim. De tentar dar uma jogada, assim. E nesse caso aqui vale dinheiro. Aí é que eu investiria mesmo. Eu sou a melhor da mesma. Agora eu já vou ficar feliz, já. O que que é? Se só valesse passagem aérea, eu já ficava feliz, pô. Já tá ótimo, é isso. Exatamente. Mas eu acho que, eu não sei como eles vão fazer, mas se na próxima rodada eles darem perguntas e tiveram as profissões, acho que vai dar pra bater um pouquinho melhor. Isso, eu também acho. Vamos ver. Pra fazer um pouco mais de... Gostei que tornou essa uma ideia, né? Vocês não acharam nada disso. Ninguém concordou, inclusive. É, mas é por... Olha, irmão, alguém tem que fazer alguma coisa, filho. Não, é... Tu puxou a resenha, tá certo? É isso. Agora o negócio é o seguinte. Hora do round 2. O round 2 consiste na seguinte maneira. Cada um de nós vai fazer a mesma pergunta pra cada um dos participantes e, obviamente, eles vão dar uma resposta específica pra ela. Posso começar? Pode. A vontade. Vou começar o seguinte. Vou fazer uma pergunta só pra gente começar, legal, assim. a área de trabalho que vocês trabalham. Não o cargo, nem a função. Eu queria dizer que a gente não sabe o nome de ninguém até agora. Achei muito curioso esse outro dinâmico. Só o que vocês fazem, mas a área que vocês trabalham. Então, começamos com você, querido. É, meu nome é Leonardo. Eu sou geógrafo. Botou o lugar certo. Eu falei, pô. O mercado tá hoje difícil. Tá geógrafo. Meu nome é Túlio e eu trabalho com compras. Arthur? Túlio. Túlio? Túlio. Arthur? Túlio. Túlio e trabalha com compras. Você compra de helicóptero? Deve comprar. Deve comprar quem compra gás. Você, querido. Meu nome é Paloma e eu trabalho com arte sêniclet. Cara, esse canal aqui é contra a arte, você percebeu. Meu nome é Manoela, eu trabalho com gestão de pessoas e financeiro. Lá, pra direita. Meu nome é Gustavo e eu trabalho na área de novos negócios. O que seria a área de novos negócios? Eu ia fazer essa pergunta e achei que você ia me responder. Bom, acho que o Chico Mada sabe. Vamos ver se ele... É, deve ser uma coisa que ganha dinheiro. Caralho, do jeito que ele fez. Sim. É, não, mas agora, ó, falando das profissões, eu acho que tanto aquele cara que fala que trabalha com finanças, quanto a menina que é analista, ganham mais. Aí a atriz e o geógrafo, eu colocaria a atriz ganhando menos, o geógrafo em segundo. Porque o geógrafo, o geógrafo, o geógrafo, é um salário fixo. É verdade. A atriz pode ter mês que ela não ganha nada, né? Exatamente. Pode ter mês que ela estoura. É que o geógrafo, eu fico pensando assim, deve ser um mercado difícil, mas pode ser que não tenha tanta gente competindo com você. Sei lá, se tivesse uma pessoa aí formada em direito, ela ia falar, não, ganha bem. Porque eu sou formada em direito e eu vejo meus amigos, tipo, mano, se fudendo, só vou usar roupa bonita social pra fingir que é doutor, entendeu? E não ganha bem. Porque a competitividade é muito grande. Então, eu acho que dependendo da área, tem isso também, né? Tem, né? A quantidade, é. A geografia eu não sei o quanto é tão... O percentual ali de pessoas que passam e se formam a geografia. Sim, sim. Vamos ver, vamos ver. Gastar! Gastar! Eu falei, bô! Leonardo. Qual que é o teu restaurante favorito, irmão? Difícil. Eu gosto muito do Abratio. Abratio? O meu é o bar mais perto da minha casa. O bar mais perto da tua casa? O melhor bar mais perto da sua casa. Ele gosta de gastar. Tem Jumbo da Branca, tem cerveja gelada, né? Exatamente. Ele gosta de viver. Paloma? Não tem um restaurante favorito, assim. Acho que seria algo relacionado a doce, mas eu não tenho um específico, tá ligado? Guarda doce? É, mais do que salgado. Mas não tem um, tipo, muito específico. Manu? Eu gosto do Gurumê, clássico, né? Pô, não tem jeito. Quem gosta, eu gosto. Gastar, vão. Tem um monte de negócio, né, irmão? Não. Não é que eu frequente muito, assim. Mas, pô, eu gosto de churrascaria. Churrascaria, sim. Conceito, não muito específico, de fato. A churrascaria. Tem aquela amassada na cara. Cara, é porque assim, mano, tipo, o homem de negócio normalmente faz reunião de churrascaria. Pra pôr, isso é forte. Se eu escolher uma, não tem uma próxima. Nada mais hétero do que esse calendário. O homem de negócio faz reunião de churrascaria. Ó, mas quero falar uma coisa, que eu posso estar errado aqui, né? É, pra mim, o cara que joga Abratio é, tipo, muita coisa de... Uma ascensão ali, quero ir num restaurante que eu gasto um pouco mais, mas eu não tenho dinheiro pra gastar, entendeu? Então, eu não acho que ele ganha bem. Ou, ele também pode não manjar de restaurante, se pra ele o Abratio tá ótimo. Sim, e o Grumet eu não conheço. Então, eu também não. Mas a reação deles ali, parece que já é um mais carinho ali. E assim, vem uma questão também, né? Eu acho que eles vão ter forçado a barra em fala a sua favorita, ou fala a última que você foi. Eu também acho. Tá bom, você não tem? Beleza. Então, me conta aí. Qual que você foi semana passada? Sim, exatamente. Que aí eles estão perdendo oportunidade, pô. Tem que saber. Mas, de novo, às vezes a pessoa que ganha muito, ela não liga pra essas coisas. O cara da churrascaria, pode, tipo, gente, uma churrascaria. E você vai ver, o cara come umas churrascarias fodas. E é porque, às vezes, você não liga que você paga qualquer valor, né? Porque, às vezes, quando você tá preocupado com dinheiro, você sabe muito bem quanto custa. Você pode ir. É isso. Aí você calcula certinho. É o público que sabe. É. Escolher. Churrascaria de forma geral. Pô, eu gosto do mocelinhozinho. O mocelinhozinho, né? É, ele não vai errar. Ele, mano, ele foi... Você referiu a mocelinho como mocelinzinha, pô. O mocelinho. Vou puxar uma perguntinha aqui que vai gerar curiosidade e vai confundir um pouco a gente, mas eu acho que é importante a gente saber. Quantas viagens vocês fazem por ano? Internacional, uma. Internacional, uma? Mas viagem no geral. É, então, cabo frio, essas coisas assim, maricá, aí vai sempre, uma vez por mês. Eu gostei que ele deu essa brechinha internacional, pois é isso. É, internacional, uma vez por mês. E essa brecha também. Vem com o Norte, Ninho. Vambora. Mas cinco ou seis, assim, por ano? Não, internacional, nenhum. Internacional, não. Beleza. Noronha é cara do jeito. É, 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 é. Nove mil reais cada viagem, é, 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 é. Paloma, você, eu tô curioso, porque essa calça aí, ela habla espanhosa, essa calça. Ela habla. Ela habla. Mas as viagens dependem do ano, mas eu falaria umas duas, assim. Duas? Pra Barcelona e pra mais onde você vai? Descubra, hein, né? Não, depende. Depende. Cara, então, tipo, viagem rápida, assim, umas duas vezes por mês. E uma não rápida? Aí depende. Uma média? Uma média? Não, por ano, não. Tem que ser mais planejada. É. Mas já deu pra perceber que ela faz um Rio e São Paulo aí, né? Um Rio e São Paulo, um estado-estado, alguma coisa assim, né? Uma ponte aérea, você deve fazer, né? Não, só pra deixar isso claro. Rola, rola. Gustavão, Gustavão, eu gosto de você pra c****, né, Gustavão? Se o Gustavo viajou no ano passado, eu não viajei na vida inteira. Eu vou falar aqui pra vocês, tô gravando aqui, hein? Se eu tiver rápido, hein? Não, acho que... Ai, minha cabeça. Igual a minha conta aí, pra casa do meu amor. Família lá. Conta, conta, Gustavão. Conta, conta. Conta. O Gustavão viajou. É, Gustavão, deixa eu falar. O cara que trabalha com nossos negócios... Se amarra numa espascaria... A mansão que ele visita em Iguabinha. Mas você não tá nunca atrás de novos destinos? É um novo negócio. Ah, meu c****. Foi a frase de uma máquina de dinheiro, pô. Ô, Gustavinho, tamo com uma vaga aqui no comercial, só não tá. Eu posso considerar, então, que Gustavinho é o dono de Iguabinha. Como se fosse que é isso? Tipo isso. Alguém que é dono de uma cidade de Iguabinha, eu tô podendo fechar o vídeo, não é? Se tem um dono de uma cidade... É, muito legal. Ficar um pouco no tema da viagem, assim, pode ser? Não. Não. Ô, Leonardo, qual o lugar mais irado que teve na tua vida? Ó. O Iguabinha do Atacama. Oxi. Peraí. Esse lance de viagem, eu cheguei no... Preciso te contar aqui, eu joguei aqui no Google novos negócios, pra ver se eu entendo. E pra mim, parece tipo startup. Que aqui aparece o seguinte. Significa entrar em um novo mercado, com um novo produto pra empresa, através de uma nova entidade empresarial. Então, deve ser, tipo assim, novas ideias. O que pode ser ótimo, mas pode também não ser. Porque startup, a gente tem... Enquanto duas dão muito certo, cinquenta e duas dão errado, né? É um trabalho de gado. Então, não significa muita coisa. É, exatamente, exatamente. E aí, o lance da viagem, eu acho que uma viagem internacional por ano, significa que o cara tem grana. E viajar dentro do país já é caro. Já. É, só que eu fiquei na dúvida, porque aí eu tenho que comentar uma coisa. Eu trabalho com comunicação, mas na segunda agência que eu trabalhei, tinha três geógrafos. Um que fazia sites, um que fazia design, um que fazia marketing. Eles faziam faculdade juntos e foram pra comunicação juntos. E geógrafo viaja muito, porque faz trabalho de campo. Ah! Então, eu tava pensando nisso. Porque, tipo assim, um deserto da cama, faz muito sentido você ir pro deserto da cama se você é geógrafo. Deve ser um parque de diversões da geografia, tá ligado? E não quer dizer que você gastou uma grana pra isso, né? Você foi a trabalho. Mas você pagou? Essa é a minha dúvida. Você pagou? Você foi a trabalho? Você foi a uma convenção? Então, assim, isso eu fiquei na dúvida quando ele falou. Acho que você tem um ponto, hein? É, então. E eu não sei. Essa menina que é atriz aí, eu tô achando que, assim, ela tem, eu acho que ela vai dar uma resposta pra gente, aqui discrepante. Eu tive uma dúvida, eu conto assim, desculpa, gente, eu não vou poder ser sororidade aqui, vou ter que abandonar a sororidade. Mas ela me parece uma pessoa que talvez tenha fundos oriundos da família, mais do que fundos que ela receba. E aí, isso dá uma qualidade de vida que você não necessariamente banca. Entende? Porque, ah, nossa, essa calça fala espanhol, assim, eu fiquei meio... Às vezes não é ela quem tem o dinheiro, né? É, exato, eu não sei. Assim, com todo respeito, me desculpe, moça, por achar que o meu dinheiro não é dinheiro. Não, moça. Eu não lembro o nome, porque demoro tanto que vocês falarem o nome de vocês, mas eu fiquei pensando nisso, assim, eu fiquei com essa sensação, mas posso estar errada. Pode ser. Mas aí tem um ponto que eu acho que foi mal explicado também no começo, né? É quanto você ganha, realmente quem ganha mais ou quem tem mais? Porque se o pai dela tem e ela ganha mil reais por mês, ela não é a que ganha mais, né? Então, acho que tem uns pontos aí. E aí, talvez, isso jogaria ela, tipo, ter coisas legais, mas vai jogar ela pro final do ranking, né? Então, eu acho que ela... E eu até quero saber como ela vai calcular esse salário, sendo que não é uma coisa fixa, ela pode dar uma média, talvez, né? Talvez soma anual, né? É, é. Mas não foi muito bem explicada essa dinâmica, eu senti. Eu não sei como vai acontecer nos próximos rounds. Estou curiosa, estou na dúvida. E eu acho que esse lance da viagem, eles poderiam ser mais específicos. Eu entendi que é pra conectar com o patrocinador, né? Óbvio. Mas é assim, tipo, quantas viagens você faz por sua conta, né? Exatamente. E a trabalho? Você vai viajar a trabalho? Peraí aqui. Pô, ano passado eu fui pra Rio de Janeiro, Brasília e Belém. Não paguei nada, assim. Não se dependesse de mim. Mas é isso, é isso. Você pode, às vezes, viajar muito, porque o seu trabalho... Demanda. Você pode viajar muito. Faltou a gente nessa mesa, Bárbara. Faltou, faltou. Eu sempre acho que falta, sabe? Porque, às vezes, é isso. Faço umas coisas batidas que são muito básicas. Muito básicas. Vamos lá. O cara também é gente pior. Onde você chutaria? No Atacama. Não, onde ficou Atacama? Não faz o caema. Água, especialmente, não. É Egito? Isso também. Tá no pacote. Tá no pacote, cara. Gente, o filho achou que o deserto do Atacama ficasse no Egito. Isso é uma loucura. Quem falou? Isso é uma loucura. Você, microfonado. Tá bom, gente. Tá bom. E tu, Túlio? Cara, o lugar mais irado, acho que para ti. É maneiro, tá? Grande lugar. Gosto muito. Você, Paloma? Mais irado, Maragogi. Melhor que o Barcelona? O quê? Nada. Brasil, Brasil, cara. É, meu tronco. O Maracete é do Nordeste, pô. Maragogi. Manu? Acho que foi Barra Grande, mas pelo contexto das pessoas e tal. Bahia. Bahia. Então, nossa, não tem nada mais hétero do que melhor viagem na sua vida, Disney. E nesse caso, hétero igualmente para mulheres e homens, né? Sim. É, eu acho que, tipo, umas viagens para a Bahia, às vezes, é mais caro do que para outros lugares na América Latina. Dependendo do lugar da Bahia, com certeza, é mais caro. E a menina que trabalha com finanças. Talvez ela seja a que ganhe mais aí. É. Eu não sei. Eu sei. É foda, né? Porque eles aportaram a área. Tipo, assim, ela pode ser estagiária do financeiro. Ela pode ser a chefe do departamento. Pode ser muita coisa. A família dela pode ter uma consultoria financeira. E aí, ela é herdeira. E aí, herdeira também. Sim. Por que se refere assim? Eu tenho badia. Eu conheci o Mickey. E como é que foi conhecer o Mickey? Foi emocionante? Chorei, eu vou dizer. Chorou mesmo? Uma porrada? Mas tu não chorou, não. Grandes destinos. Beleza. Eu sou duas perguntinhas, tá? Bora sozinho? Não. Geladeira da tua casa, duas portas? Uma só. Uma só? Uma só. É muito foda. É até absurdo. Mora sozinho? Mora. Quer dizer, uma em cima e uma embaixo. Uma em cima e uma embaixo. E a memória é qual? A memória. O freezer tá onde? O freezer tá em cima? É branca? Entendi. É branca, é branca. Uma porra, ó. Ó, ó. Não queria dizer. Mas isso, isso significa. Perguntar se tem domésticos. Mano, quem tem uma geladeira, duas portas? Você tem geladeira, duas portas? Não. Quem me dera. Um sonho. Cara, eu tô pensando aqui. Eu não conheço ninguém que tem geladeira, duas portas. Assim, hoje em dia, na vida. Eu acho que eu também não. Até quando eu fui em casa de amigos que, pô, tem uma grana. Às vezes é uma geladeira grande. Mas de uma porta. Não chega a ser duas portas. É aquela coisa que quando é invertido, é mais caro, né? Depende, depende. Porque aqui, quando eu comecei a morar com o Ju, ele tinha uma geladeira que era invertida. Não era uma geladeira cara. Porque acho que meio popularizou essa ideia de ser invertido. Hoje em dia, a gente comprou uma nova que tem o congelador em cima. Mas não necessariamente, viu? Entendi. A do meu pai também é invertida. E aí, como eu não tinha visto pra mim, era uma coisa muito chique. Então, tem umas são muito chiques. Mas existe na versão mais barata. Agora, a branca. Branca, essa geladeira, acho que ela é mais antiga. Se a gente entrar num site agora e colocar geladeira, isso não vai parecer prateada. Sim. Pô, e na moral, se tiver geladeira colorida. Porque quando eu mudei pra cá, eu queria uma geladeira laranja. E aí, foi impossível, assim. Porque nenhum valor é absurdo. É, é bem absurdo. Boa. É um bom ponto pra prestar atenção. Vamos ver se ele vai perguntar pra todo mundo das cores e tal. Vai pra esquerda. Mora sozinha? Não. Não mora sozinha. Não. Uma porta. Uma porta. Mais. É o freezer e a porta. O freezer em cima. E a porta. Abre. Entendi. Tá ligado que tem a nova tecnologia. Essa daí é potente também. É potente. Potente. Mora sozinha? Não. Duas portas de ladeira, não. Uma porta. A gente tá com seis portas. Eu tenho seis geladeiras. Quais geladeiras? Mora sozinho? Não moro sozinho. Não moro sozinho. Não moro sozinho. Uma porta só? Só monoporta, gente. É mesmo? Monoporta. Não. Eu queria dizer que, ó, os três que estão com mais dinheiro não moram sozinhos. O que não significa nada. Porque pode ser que as pessoas, inclusive, que moram sozinhas, às vezes moravam em lugares mais distantes, se mudam pra ficar mais perto do trabalho. Mas eu não sei. Aí você ganha tanto assim pra, tipo, ou você tá indo numa churrascaria cara porque você não paga as contas, os boletos de casa, né? Exatamente. Exatamente. Se eu fosse Dona Tela agora, eu perguntaria, tipo, você divide as contas de casa com alguém? Porque daí quem mora sozinho, às vezes, tem alguém que faz alguma coisa, ajuda. E quem mora com os pais, às vezes, paga as contas. Às vezes, banca a casa dos pais, né? E eu acho que, por mais que tenha uma mordomia muito grande em morar com os pais, quando a gente percebe que tem uma grana que dá pra morar sozinho, a gente quer sair de casa, entendeu? Porque é da hora morar sozinho. Então, eu acho que é meio estranho. É assim, pô, eu ganho muito bem, mas, sei lá, né? Pode acontecer, mas eu acho um pouco estranho a pessoa não querer morar sozinho. Aí eu até acho que, principalmente pra mulheres, talvez, aí não sei se você concorda. Porque eu acho que homens, às vezes, têm mais liberdade de levar namorada em casa. Verdade. De fazer paradas e mulher não. Então, talvez. Concordo total. Total. Não, eu tô aqui... Você tá falando a verdade, numa porra. É isso. É o princípio, né? Se tiver quatro jogadores. É, tem isso. Gustavo tem mais de uma jogada mesmo. Fica aberto nessa, né? É, Leonardo. Qual o seu hobby? Futebol e samba. Que delícia, né? Fadeleiro, start-up. Eu vou ficar com futebol também. Futebolzinho vem forte, não tem jeito. Tanto jogar quanto assistir. Jiu-jitsu. Eu faço mais uma piada. Eu não entendi o que ele falou. Eu tenho um nicho. Eu entendi o que ele falou, porque não pode fazer piada com ela agora. Tipo, não faz nenhuma piada. Ah, entendi. Foi que eu entendi, mas eu não sei. Às vezes, tem uma coisa que eu acho que tem coisas que eu não acesso, assim. Tem várias vezes que eu não... Não pego. Não sei se eu entendi isso aí. Segue mais. Beleza. História, velho. Não, isso não fez de boa, velho, velho. Vamos lá, Manu. Acho que praia, academia, tipo, uma junção, assim. É, tento. Lifestyle, lifestyle. Eu tento, eu tento. Eu me esforço. Valeu, valeu. E é... Perguntar o Maracanã. Tá difícil, hein, rapaziada. Valeu. Cara, eu vou te... Olha, eu queria dizer uma coisa. Duas pessoas. Essa é a pior pergunta. Sinto muito na tela, que pergunta ruim. Todo mundo falou coisas genéricas, que você pode gastar muito dinheiro ou nenhum. Tá fazendo isso? É, mas eu queria dizer que pra mim, torcer pro Fluminense... Eu não sei. Posso estar sendo preocupada com o Fluminense? Pergunta. Não, eu quero entender agora esse raciocínio. Torcer pro Fluminense. Tem também o Fluminense. Não já tá Disney, mas torcer pro Fluminense. É porque do Rio de Janeiro tem o Vasco, que é o time de verdade da galera, né? Da periferia real. Aí a galera que ainda gosta da rua, da parada, assim, tem o Flamengo. E aí o Fluminense, pra mim, com todo respeito, é tipo São Paulo, assim. Sabe? É uma coisa mais higienizada e tal. É claro que... Aí você já aproveitou pra me criticar também, né? Pra já falar do São Paulo. Fazer um paralelo. É que eu acho que aqui em São Paulo é mais... Eu não sei, talvez seja porque eu não sou do Rio de Janeiro. Mas aqui em São Paulo eu acho que é mais misturado, assim. Porque como Santos é de longe, Corinthians e Palmeiras tem uma rivalidade mais específica. Enfim, eu vejo dessa forma. Mas você acha então que o Fluminense é o time de coxa? É, ele mora com os pais, assim. Com todo respeito. Ele trabalha com... Não, vamos lá. Ele trabalha com startup, mora com os pais e torce pro Fluminense. É, às vezes ele já veio de uma família com grana, né? Ele já tá ali... Pode ser. Apesar de você ter me ofendido, eu vou concordar com você, tá bom? Desculpa, amiga. Eu tô tentando lidar com esse negócio de reagir. Vamos ver, vamos ver. Vou te falar um negócio. Eu senti quando o Ramon fez a montagem aqui. Por incrível que pareça, eu senti assim. Ele fez a cara assim. É impossível eu ser o que vai ganhar aqui. Percebeu isso também? E ali, quando tu botou ele ali, ele falou... É... É, eu não entendi. É, eu não entendi. É, eu não entendi. Vamos ver. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. E, Guabinha? É o seguinte, eu vou trocar você pra cá, você segundo. Você acabou de ficar aqui. Ele foi botar a mão no peito dele, porque o jacaré morre. Ô, Chico, como é que você tá botando ele na primeira, Chico? Como é que você tá botando ele como o pior assalariado aqui? Olha, o outfit é do chefe. Calma, deixa ele. Mano, ele veio e foi impressionado. Mas não, tu tá maluco, cara. Não? Hein? Então tá bom, então. Eu vou ficar assim, tá bom? Chico, ele viaja de 5 a 6 vezes, bom. Mas ali, aquele 3 e 4 não te bate uma dúvida, não? Não bate, mas a gente vai descobrir ainda. Pô, Chico, eu vou te falar, mano. Eu comentei contigo ali, né? Camisas e tudo mais, cara. Mas falaram pra mim, o Tulhão, ele falou que ele viaja de 5 a 6 vezes. É muita coisa, tá? É muita coisa, mano. Eu vou te falar. Aquela cara dele, pausa decolar, filho. Só decolar. É bom lembrar que na decolar você tem os melhores preços, principalmente essa semana, que é a Semana do Consumidor, que vai do dia 11 ao dia 17 de maio. Nossa, isso é difícil pra você descobrir, né? É. Isso é complicado, né? Sim. Não, e assim, é foda, porque você poderia fazer um público muito legal de uma viagem, de uma coisa assim, que aí é um canal que não comporta, né? Aí tem que ficar nessas paradas. Se a decolar quiser fazer isso com a gente, a gente viaja, a gente faz vlog, a gente faz trilha sonora pra viagem, a gente é ótimo. Pois é, né? Mas a decolar fica moscando aí. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa. Um cara que viaja, se a gente tá falando de viagem, que não é trabalho, tá? Vamos assumir aqui como verdade que não é uma viagem de trabalho. Se ele viaja seis vezes por ano, ele não é CLT, com certeza. Ele não é um assalariado, entendeu? Como é que ele tá viajando tanto? A menos que, sei lá, porra, o cara trabalha no esquema de home office. Noma de digital, essas paradas. É, a menos que seja isso, assim. Mas já me causa estranhamento o cara conseguir ter tanta liberdade pra viajar seis vezes, não, não é cada dois meses. Mas ele tá dando rolê por aí? Sim. Ah, não, e assim, por exemplo. Eu saí com um cara, quando eu fui no Rio, que ele trabalha na Gol. E ele simplesmente faz... Ele tem que trabalhar uma vez por semana em São Paulo. E ele simplesmente faz uma ponte aérea toda semana. Ele vem de quarta-feira de manhã pra São Paulo e volta... Ou seja, ele viaja quase cinquenta vezes por ano aí. Exato. Só, tipo, pra fazer um home office presencial em São Paulo. Bizarro! Sim. E aí é muito barato, porque ele trabalha na Gol, no caso. E aí é muito barato. E aí agora que ele tá, tipo, pleno lá, ele agora, tipo... Às vezes ele... Porque aí ele trabalha home office. E ele é baiano. Então o que ele faz? Ele às vezes faz a ponte aérea aqui, em São Paulo. Aí ele vai pra Bahia, pra Salvador. E aí na semana que vem ele vem pra São Paulo e aí volta pro Rio. Eu nunca sei entrevistado esse homem tá. Maravilhoso. É mais difícil de beijar que eu já beijei. Mas... A boca que mais viaja esse Brasil. Porra, sim. Mas assim, tipo... Talvez tenha esse esquema de... Não só necessariamente trabalhar presencial, mas... Se ele trabalhar com alguma coisa, com uma empresa de... De viagem. Se ele trabalhar com qualquer coisa de turismo. Não sei. Eu não me lembro mais do dia que ele trabalha. Quem é aquele ali que trabalhou, viajou seis vezes. O geógrafo é o mais sem cabelo. Com todo respeito. Ele não é careca, ele não é calvo. Também não tem nada contra calvos. Mas é que tem o cabelo mais baixinho, assim. Ele não é o de vendas? Que é conversa... Compras, compras, não é vendas? Compras. Que ganha bem. Compras ganha bem, hein? Então, talvez se ele trabalhar com compras, ele faça viagens pra fazer compras, não? Às vezes pra visitar... Vendadores. Loja. É, vendador. Distribuidor. É, é mais comum o cara da venda viajar do que o cara da compra. Mas, depois eu não sei. Aí eu conto com você. Eu nunca trabalhei nessas empresas grandes que tem outras funções. Sempre trabalhei em agência de comunicação. Aí quando a galera fala de pleno, júnior, eu não posso ter ideia do que seja. Sei lá, é tudo a mesma coisa. É. Vamos lá. Tipo assim, cara, ano passado a gente viajou, a gente foi pros Estados Unidos, né? E os negros tinham comprado antes, acabou que aconteceu... Ah, cara, é... Aconteceu... Acabou que a gente deixa decolar na tua vida, irmão. Ele ia perder a passagem... Ele ia perder a passagem de viajar com a gente. O início do amigo é assustador. Você é muito descompromissado, mano. Você ia perder uma viagem de assustador muito com a gente, tá? É isso. Então você agradece a decolar agora. Agradece a decolar. Tá bom. Obrigado, decolar. Eu te agradeço. Porque eu encontrei no precinho, no último momento, uma passagem absurda. E viajamos juntos e foi maravilhoso. É pra por resto. É. Rapaziada, terceiro round. Agora perguntas rápidas. E eu vou começar perguntando pro Tulhão. Quanto tu gasta, mais ou menos assim, no papatão da decolar? Pô, vai depender do resultado de hoje, né? De repente, não precisa gastar nada. Que isso, Marlene! Pô, Gênero. Falou, fala pra gente. E aí ele não respondeu, tá ligado? Tipo, ah, gente. Passou e vai pro próximo trouxa responder. Vocês gostam de ser enganados? Que ódio. Inveje. Pô, depende. Porque são os melhores preços, né? Caralho! Gente, gente! Que isso, gente? Isso é lindo! Ninguém vai responder. Meu trouxão. Virou uma grande comercial de público. É. Eu quero que você, agora, comece com a pergunta rápida. Dá uma palavra pra definir tua situação financeira, Tulhi. Comfortável. Bem, ok. Suave. Cara, sério? Que Deus, né? Que Deus? Que Deus, que Deus! Leonardo! Ok, tá bom. Pergunte, pergunte. Vamos trazer, vamos trazer. Vamos trazer, vamos trazer. Tulhi, eu só vou contextualizar, tá? O que eu tô interpretando aqui que eu posso estar completamente errado também. Tu me parece um cara que gosta de um bom rolê. Aonde você passou seu ano novo, irmão? De janeiro. Numa festa, em casa? Você foi meio abrangente, né? Você podia dar uma especificidade. Na rua. E de alheira também. Aonde? Numa festa. Uma festa? Festa de magnatas? Não. Não, a gente tá fazendo muito jogada, Marcelo. Tô tentando jogar o jogo. Desculpa, 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 desculpa. Eu passei na Serra com alguns amigos. Dá pra ver que a Manuela tem amizade dela, né? É, eu tenho amizade. Tem um gozinho. Fechado. Tem um gozinho. 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 É. Solta o senhor, Guavinha. Solta o senhor. Não foi, Guavinha. Foi uma resenha. Foi uma paladinha. Com os amigos. Baladinha? Em casa, em casa mesmo, amigo. Vocês gostam muito do privado, né? Vocês têm essa coisa, né? Quem ganha esse dinheiro, ele tem essa coisa do... É o que falam por aí. Esse desgraçado tem dinheiro. Você numa festa em Niterói. Seguindo essa onda, então, falando do regraio, qual é a sua bebida preferida? Cerveja. Cerveja ou gin? Sabemos muito. Gin tropical, com certeza. Eu sou da cerveja também. Cara, eu prefiro whisky, mas normalmente eu vou pra você ver. Ele recorre. Mas aí, agora a gente tava falando uma coisa que eu sei falar. A gente tem que ver marcas. Exato. Porque até aí, posso gostar de qualquer coisa. Cavalo branco? Dá pra comprar facilmente. Exatamente. Não é qual é o whisky? Dreyer. Compre um Dreyer. Agora. É. Tem que ver qual que é. Temos um ponto. É, eles poderiam ter falado, né? Mas será que pode falar marca? É, não sei. Ah, eles foram em rede de restaurante? Ah, é verdade, né? É, então pode. Então pode. Ninguém falou um vinho. Eu acho que também tem isso. Que às vezes a pessoa, ela quer mentir de que ela é fina. Ela fala um vinho. Fala cerveja, a pessoa tá muito tranquila, hein? Então tudo bem, gente. A cerveja, é isso aí. E eu acho que tem isso. Os novos ricos, eles não são tão dessa galera que, tipo, se esforça pra parecer rico. É. Porque nas antigas, eu acho que a galera que ficava rica, queria adquirir esses gostos de rico. Né? Tipo, não é questão de ser rico, mas de ter mais grana. E aí, eu acho que hoje em dia ela é mais tranquila. É mais, tipo, pô, comprar cerveja pra galera e vamos pra você, né? Uma outra coisa. Réveillon na Serra com os amigos me pegou, tá? É porque você tem um amigo que tem uma casa na Serra. Entendeu? Ou então você tem a casa na Serra. Rio de Janeiro? Gilberto Gil. Sei lá, é a minha referência. Então, me pegou bastante. É, eu acho que ela tá ali nas mais altas. Uhum. Eu queria achar, eu queria achar esse cara. Foi forte, mano. Gente, eu vou fazer uma pergunta assim. Último presente que você deu, meu camarada? Foi uma pipoqueira pra minha mãe. Foi uma camisa personalizada pro meu irmão. Tinha de bom? Não, que eu fiz usar e mandou fazer. O meu foi um colar, que eu dei pra minha prima. Um colar? Xiii! Colar? Dei um colar, conseguindo dela. Cara, fora que pode ser um agulho comprado na feirinha, custou tipo 20 reais. Pode ser um colar numa loja. Pode. Cara, o cara que tem dinheiro, ele é pãozinho. É, ele é pãozinho. Ele dá boba. Eu dei uma mochila pra minha mãe. Você é do Louis Vuitton, né? Não. Infelizmente. Tá pensando que tá passando batido? Cara, vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que pode definir bastante coisa. Onde é que você mora, irmão? Tijuca. Grajaú. Graja? Grajaú que é a zona sul da Moralá. Não, mas ela tem. Vila lá pra cá. Cala a boca, mano. Quem falou do Grajaú, pô? Eu moro em Caraí, Niterói. Não quero mais. Mano, Panema, o que mais? Barra da Tijuca. Barra da Tijuca? Geral dividindo no Uber na volta. Pensamento de que não tem dinheiro, hein? Não, pô. Não pode ser ocológico? Ocológico, pô. Já vai, Beltrão. Ocológico? Eu queria puxar. Vai, velhote. Você vai sair daqui. Você pode criticar? Peraí, não. Vamos passar pra cá. Calma, você vai sair daqui também. Tá perdido, velho? Você vem pra cá. Cara, o Léo passou no Botafogo no ano passado. Começou lá na frente. Uma vez mais atrás. Irmão, não me lembrou isso, não, irmão. Por que isso? Pelo amor de Deus. Voltou pra aí que tá casero, coitado. Não, mas eu quero entender o teu raciocínio. Tá, beleza. Você petou. Não, ele tá completamente errado. Ele colocou a atriz como ganhando mais. E que é radíssimo. Pra mim tá completamente errado. Não tem nada certo. Acho que entre as duas meninas, a de verde ganha mais. Ganha. Eu acho que ela talvez seja, eu acho que talvez ela, e assim, eu não sei se ela é a que ganha mais, ou se é, ou o geógrafo, ou o cara ali, o loirinho. Uhum. Os novos negócios. Os novos negócios. Eu não sei qual dos três é o que ganha mais. Mas evidentemente é essa dinâmica, metade e metade, né? E aí, esse cara de azul, que eu não sei o que ele trabalha, e a atriz no começo. Pô, não sei. É lógico. Falta o que é lógico. Talvez eu colocasse novos negócios, como que ganha mais, e a menina de verde aí, do financeiro, em segundo. Aí o professor de geografia, a atriz, e talvez esse cara aí de azul. Talvez. Acho que é isso aí. Por enquanto. Por enquanto. Vamos vendo, vamos vendo. Ele falou que ele é confortável. Confortável. Pra você que é leigo, e cara aí, é a Leblon de Niterói. Forte. É forte. É, isso é verdade. A gente não sabia nada do que eles estavam falando, porque a gente não é do Rio. É. Eu ouvi o que não é, né? Evidentemente ele é de São Paulo. Uhum. Então a rodada de respostas de um... Não, essa informação que o Chico Moedas deu agora foi importantíssima. É o Leblon, porra. Então é caramba. Sim. Vamos ver. É, Tijuca, eu sei que é a Zona Norte, mas é isso. Eu não tenho noção de quais seriam os paralelos com os bairros de São Paulo. É, eu também não sei. Puta. Eu sei que a Zona Sul é considerada mais de boy, né? Se tivesse um Botafogo, Copacabana e tal. Sim, sim, sim. Eu acho que Barra da Tijuca é um lance meio de novos ricos também. Sim, né? É, pelo que eu sei, é isso. E é mó longe, mano. É muito caro o Uber pra La Real. Tipo, a Barra da Lapa é, tipo, de noite pra voltar, assim, do rolê. É, tipo, sem conto, Lapa pra Barra. Tudo isso? Porque você pega a amarelinha ali, no meio do rio. Aham. E aí vai, é tipo, estrada da zona, assim. Passa muito tempo. Então é, tipo, meio um lance afastado. É. O que torna caro, tá? Porque normalmente tem esse lance, assim, ah, é uma coisa meio afastada, não tô perto dos pobres. Ainda mais num estado que não tem metrô, então você só acessa de carro. Sim, sim. É, tipo, é isso. Quando eu fui, eu tava na Bienal do Rio. E aí eu tava hospedada perto da Bienal. Só que tudo que eu gosto de fazer é ali perto da Lapa. E aí era isso. A gente ia de galera pra dividir o Uber, assim, que senão não tinha condição. Eu dormi, eu tinha hotel pago. Pra não pagar o Uber, eu dormi várias vezes em casa de amigo meu aleatório. Tipo, sem ter uma troca de roupa pra não pagar 100 reais de noite, esperar virar pro dia e voltar mais barato. Olha aí, tá vendo? Esse tipo de resposta aqui me deixaria no começo da fila. Quem ganha mais? Uma fodida. Sim. E uma coisa também, eu não sei, eles não têm cara. Eles não falam a idade, né? A parte de idade também também seria importante. Mas eu acho que ter filhos também tem alguma coisa a ver, né? Claro, é. Você gasta mais, né? É, ninguém pergunta de filhos, olha aí. É. Vamos ver. Ah, cara de novinho. Vai, vai. Vai chegar. Vai buscar. Tá bom. Eu acho que ele vai buscar. Não, mas quem mora é ela. Não, não. Falando dele. Ele é barra da Tijuca. Ele é barra da Tijuca, mas é a cara de babyface aqui. Essa babyface com essa barbinha, não me engana não. Ele vai buscar ainda. Ele vai chegar lá. Agora você me trouxe, mano, que eu não sabia. Ah, tá vendo? O cara aí é forte assim, cara. Pois não tem o momento. Como é que, velho, eu não tenho convicto. Você só tava achando. Só que o Chico trouxe essa parada aí. Vamos embora. Eu não sabia. Então, o Léo é o menos. Ah, agora a utopia feminista em que as mulheres ganham mais, né? Assim, não vou dizer que se ele colocasse as mulheres ganhando menos, tipo, ele ia falar assim, nossa, como eles estão sendo machistas. Porque talvez seja só uma boa letra da realidade sabendo que mulheres ganham menos, né? Nas suas profissões, mas... Que é difícil as suas mulheres ganharem mais, ainda mais com profissões de partes gênicas. Uhum. Total. Vamos abaistado financeiramente. Abaistado. E a Paloma... Não, eu vou fazer uma loucura. Você tava dizendo que eu tinha que eu... Você vem pra cá. Que isso? Você vai ser rebaixado mesmo. Cara... Tu não sabe de... Vamos seguir, né? Vamos seguir, vai. Se ele tiver certo também, é... Absurdo, é gênio. É gênia, é gênia. Ainda falta o último round, e é o round onde a gente vai escolher a pergunta que, pra nós, vai ser a pergunta definidora. Mas é, mas a gente fez quantas perguntas até agora, mais ou menos assim. Cara, os três... Vinte e três. Vinte e três? Que menos cinco, dá dezoito vezes sem juros. Vamos dar decolar! Pra você aproveitar no cartão decolar, pacotes absurdos. Aproveita, hein? Que isso, mano? Absurdo, absurdo, absurdo. Pacotes tão absurdos quanto essa relação que eu acabei de criar aqui. Não vai. Matemática, eu vou pra ele. Ai, caralho. Tá bom, tá bom. É aqui. Mano, então vamos pro seguinte. Vamos pro nosso quarto e último round. Que basicamente a gente vai decidir entre a gente aqui, uma pergunta pra fazer pra eles, pra gente tomar a nossa decisão final. Ah. Que assim, a gente vai decidir depois quem vai organizar ali também, tá? Não, mas é em conjunto. É em conjunto? Ah, tá. Então é em conjunto que a gente vai organizar, perfeito. Gustavão. Tá até com alergia no braço. Eu tô preparado pra você falar um negócio absurdo que agora não me decepcione, beleza? Coisa mais cara que você já comprou, irmão. É o IPC. Na época foi uns 4K. Ih, tu vai ficar aí. Qual é a época? É o IPC, cara. É... Ah, melhor. Tinha todas as peças. O velho aferrou, mano. Ele liga? 4K é o IPC, irmão. Beleza, vai lá. 4K, IPC. Gastou mais dinheiro em um aí, pra equipe, foi isso? Cara, então eu fiz a obra da minha cozinha, diante da minha mãe. Isso. Marmorizada? Quem faz obra tem dinheiro. Você tava morando com a sua mãe e a sua casa também? Não, é nossa casa, mas a gente morreu e ela queria a chefe da casa. Perfeito. Aí tu foi promovido, tá ganhando 30 pontos no mês e o valor... Dia, dia mesmo, dia. Onde vai sair daí? Onde vai sair daí? Onde vai sair daí? E aí, foi quanto tempo de obra? Eu quero saber quanto tempo de obra. Isso pode saber. Um pouco mais de um mês. Gastou. Não, gastou uma merrada. Gastou, gastou um dinheiro bacana. O meu foi a FN é outro também. Ah, beleza. O que que tu acha que a Paloma vai falar? O que que vai surgir dali? Um iPad no mínimo. É. Um iPad no mínimo. No mínimo? Um gril de dente de ouro. Moleque, tá aí uma coisa que eu já imaginei que fosse ouvido. Bizarro. Bizarro. Só a parte de cima ou os dois? É, dois dentinhos aqui. Ah, só dois dentinhos. De cria. Baneirinho. De cria, de cria. De cria, de cria. Nós estamos falando uma pessoa que já foi pra Europa, comprou coisas na Europa. Madri. Colocou joia no dente. Botou. Gente, é tanto lugar que pode colocar joia no pôr. Ela foi pro dente. Porque cansou de botar no pulso. Porque o pescoço não serve mais. Tava em Maragogi. Mas também, por mais que seja caro, você coloca ali e você usa sempre. Então é um custo-benefício alto. Mas eu acho que tem um outro lance aí, que é assim. Por exemplo, comprar um celular hoje é uma coisa que é útil. Todo mundo precisa ter, né? E aí os dois ali falaram iPhone 11. Que, por coincidência, é o que eu tenho. Eu comprei o meu quando tava meio lançando ali 2019. Ele ainda tava meio novo. E eu paguei três conto. Tipo, ele não é um celular caro. iPhone 15 tá 10. Né? Aí sim é um celular caro. Então teve dois que foram iPhone. O PC, 4 mil. Tipo, pô, é uma grana. Mas pra quem tem muito dinheiro... Não é caro. E pra um computador, não é caro. A gente sabe que dá pra montar um computador muito caro. E aí tem o lance da cozinha. Que eu acho que aí sim é uma puta grana. Reforma sempre tem um negócio a mais. Sempre tem um gasto a mais. E reforma, você tem que ter um conforto. De que você vai poder gastar mais do que o bagulho ali. Porque surge imprevisto. Não, e assim, quando você compra um celular e tal. Se você tem 10 mil, você vai lá e compra 10 mil. Cobra não é assim. Você tem que saber que você vai gastar dinheiro. Você tem que ter linha de crédito ali. Sabe? É. Eu acho que assim. Talvez o cara da cozinha, ele seja o que ganha mais. Mas ele pode ter tido uma ascensão. Tipo, pô, é um cara que tá gastando a reforma, a cozinha. Ele mora com a mãe dele e tudo mais. O lance do dente, eu entendo que dura por muito tempo. Mas é um negócio totalmente supérfluo, entendeu? De tudo ali, pra mim, é um negócio supérfluo. Mas se a gente for na minha lógica. De que talvez ela tenha uma família ali já. Pra mim é isso. É isso. É porque ela não paga nada dela. Aí ela fala, com o que vou gastar o meu dinheiro? Sabe? Um dentinho. Só dois dentinhos de ouro. É porque eu não julgo. Porque quando eu morava com o meu pai, era isso que eu fazia com o meu salário. Foi assim que eu fechava o passo. Nossa, quando eu tatuava todos os meses, de repente. Eu morava com o meu pai. Não tinha um boleto pra pagar. Depois que eu morei sozinha, eu não fiz um risco desse corpo. Então, mas o que eu acho que o ponto é esse, assim. Eu acho que ela talvez tenha essa vida confortável. E aí ela tem mais liberdade pra gastar o dinheiro dela. Não precisa ser tanta grana. Sim. Ela só tem tantas responsabilidades de boleto. Com todo respeito, como diz você. Eu acho que é um pouco isso. Assim, eu adoraria ser bancada, assim. Se alguém falasse que eu quero bancar. É nóis. Exatamente. Nada conta, inclusive, a favor. Estava em Maragogi. Maragogi que não é barato. Não. Mora no Grajaú, vírgula. A zona sul da zona norte. E terra. Aqui é Vila da Penha. E gosta de jiu-jitsu. Não deve ser algo barato. É. Esse negócio de jiu-jitsu não é verdade. Já fiz jiu-jitsu, tá? Tem academia, tipo, musculação que tem jiu-jitsu dentro. É, eu ia falar. A academia que eu faço não é cara. E ela tem várias lutas e tem jiu-jitsu. É, eu achei esse argumento. É que eu acho que o lutador de jiu-jitsu tem um estereótipo de... De playboy. E aí parece que é gente que tem dinheiro. Mas eu acho que é mais pelo estilinho dos caras que quer bater em todo mundo. Pode ser. Tá, beleza, gente. Olha só. O papo tá muito bom, o papo tá muito legal. Nós juntamos informações. Tem gente, tá na hora. Galera de casa que vai dizer. Poderiam ter sido melhores perguntas? Galera de casa que vai dizer. Mas essas nós temos que diz. E com essas nós temos que montar a merda do nosso top 5. Quem é que vai então, galera? Temos que decidir. Eu vou. Vai lá. Você não vai mais, Maciço. Vai, vai, vai. Mas eu quero ver o que tu tá... Ó, eu geralmente concordo com o Marcelo e o Donatello. Eu geralmente acho que... É o careca da ponta de cá. Tá, tá, tá. O Marcelo vai ser estajunado. Normalmente nada contra carecas. Posso fazer uma coisa? Se não permite? Se não permite. Cheiroso. Perfume caro. É? Tem que ir. Tem que ir. Eu não vou chamar de piscineiro. Isso é louco. Eu vou ficar por aqui, né? Comece a decisão. Eu pensei na merda que eu fiz. Eu fiquei. O que vão chamar de piscineiro é loucura. Ah, então, Macimbi, deixa eu te falar, cara. Fala tudo. Eu acho que pra começar já esses ajustes, o Gustavo pode sair dessa posição. Aonde? Então, eu trocaria ele com o Tulhão, cara. Só uma parada que a gente tem que lembrar aqui, que é o seguinte. A dinâmica é quem tem o maior salário, né? E a gente tá vendo aqui vários jovens aqui. Tem muitos jovens. Tem muitos jovens. Às vezes, as pessoas podem ter uma vida confortável por conta dos pais, mas o salário próprio não ser tão alto assim. Então, não nos deixe. A gente cantar essa bola quantos minutos atrás? Pois é. Pois é. Por que não falou essa merda no começo? Eu tenho dado completamente várias perguntas que eles fizeram. Exato. Exato. Temos enganado. Isso pode ser a pegadinha. E assim, pode ser que ele não esteja aqui na última. Mas eu coloquei ele mais pra cá. Tem carinho de jovens. Então, eu vejo o Gustavo um pouco nessa vibe aí do tipo assim, não tem minha grana. Mas então, dentro disso que você trouxe... Eu Gustavo não tem minha grana, mas tem uma situação boa porque meus pais estão... Dentro disso que o Bel te trouxe, vocês deixariam a Paloma ainda em primeiro? Eu não colocaria a Paloma em primeiro, não. Fala aí, Chico. O que você vai aqui na hora? Fala pra mim. Não sei se eu acho que a gente teve o mesmo pensamento. Não sei. Pode ser que sim. Eu vi uma conexão aqui. Ele tá bem encaminhado. E o que eu ia reforçar nisso? A idade não significa se tá ganhando bem ou se tá ganhando mal. Não, não significa, mas ao mesmo tempo é tipo assim. É mais provável. É mais provável, sim. Perfeito, óbvio, 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 óbvio. Você vai receber menos com o que a pessoa vai ganhar. Mas, por exemplo, ele trabalha com novos negócios. Ganha comissão, provavelmente. Não, com certeza, com certeza. Depois, tipo assim, a chance dele ganhar. Então, ele teve uma carinha de negação quando tu falou isso. Agora eu pegui na dúvida. Será que ele entregou? Não, é porque... Eu tenho que lembrar também que nós somos péssimos em ver pessoas. É. Nós também temos um streak aí de vários erros. Não dá uma sugestão de maluco que vocês falam nessa situação. Vai, 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 vai. Fiquei. Vou conversar. Não, aí tu tá maluco, cara. Aí tu dá, aí tu enlouquece. Não, mas assim. Gente, pera só. Ninguém falou de Manuela como a mais rica, não? Boa, que ganha mais? Vocês não acham que faz sentido o que eu fiz? Cara, eu acho que o Leonardo... Sabe por quê, mano? Olha só, ele mora sozinho. Entre muitas e muitas e muitas aspas. Mas na Tijuca, cara. Em tese, ele teria que ganhar mais porque ele tem que pagar aluguel. Eu gosto de ir lá. Tijuca ficou bolado. Tijuca tá... Não, mas você também mora num palacete, né, meu camarada? Ele paga aluguel, ele paga subomínio, ele paga aluguel, tá ligado? Eu gosto. Eu acho que a Manuela pode entrar no que eu falei, né, dela, tipo... Ainda não ter construído o dinheiro dela, mas tá bem. Mas, pô, e cara aí é forte também, né, viado? A área de atuação dela é uma área que... Que dá uma pratinha, né? Pô, mas a RH é financeiro, então... Exatamente. Exatamente, tô contigo. E só uma parada, tipo assim, Maragogi. A Maragogi é pra onde? Barra Grande, Bahia. Cara, o Leonardo vai uma vez por ano pra fora. Ela falou que o iPhone 11 dela custou mais, mas uma festinha em Barra Grande. Eu tô deduzindo aqui, é um palpitaço. Pelo que eu entendi dele, é a América do Sul, que já abarateia um pouco mais as viagens, tá ligado? Lógico, ainda é uma viagem cara. É diferente de você ir pros Estados Unidos, pra Europa, pra Ásia, também. Aí eu chupô, meu. Mas ele falou que o melhor viagem dele foi pro deserto Atacama. Então, muito provavelmente, os destinos dele são sul-americanos, tá ligado? Assim, eu só tô chupando. Não, o cara reformou a cozinha... Tá forte, tá forte. Mano, isso é forte demais, mano. Ele não tá nesse quarto lugar aí, não, cara. Eu não acho que... Mano, mano, pra mim ele é 0-1. Mano, mas... Posso fazer mais ou menos um, mas eu tô baseado nisso? Tá caro. E vocês trocam. Loucura? Eu ainda acho que eu contrato. Ele é o primeiro, Paloma é o segundo. Eu acho que a Manu é o segundo. Pô, mano, arte cênica, cara. Mano, mas ela foi pra Maragogi e, em tese, ela deu a entender que o negócio que ela botou no dente foi com o dinheiro dela. Não foi com o dinheiro dos pais, pelo que eu entendi. Exatamente. Mas também colocar o Tulo em primeiro só porque ele paga aluguel, tá me quebrando. Pô, não deve ser barato, mano. Eu era duro e pagava aluguel, cara. São dois dentes. A quantidade de dente dura que paga aluguel é muito duro. Tipo, e muitas vezes é a pessoa dura que paga aluguel. E tem outro lance, tipo, ah, ela pagou o dente com o dinheiro dela. Tipo, você tá falando das suas tatuagens. Você pagava as suas tatuagens e o seu dinheiro. Porque o seu pai tava pagando as contas da casa, entendeu? Eles não estão... Assim, o básico eles não estão fazendo. Falta uma afinação ali, é isso. Ah, falta muito. É que eu acho que o lance da... O que eu acho interessante é o cara lá da... Da reforma? Porque ele falou que ele namorava com a mãe dele. Tudo bem, né? Mas depois ele falou que, se não me engano, ele é um dos dois que mora fora. Então, assim, ele reformou a casa da mãe e depois ele saiu da casa. Então, assim, tipo, tem os dois momentos, assim. Tem as duas coisas pra contribuir aí. Ele é o cara do Atacama? É, né? É. É um geólogo. Então, eu entendo que é uma viagem mais barata. Mas, ainda assim, é uma grana pra se viajar. Eu nunca viajei pra fora do Brasil. Pra nenhum lugar, entendeu? Então, o cara conseguiu reformar a casa da mãe e ele mantém as viagens dele. Seja uma por ano, é bastante coisa. É bastante coisa. Até porque é isso. Uma coisa da hora é, como ele pagou a reforma da mãe, eu deduzo que ele não viaja com o dinheiro da família. E que ele paga as próprias contas, né? Todos os boletos ele paga. Então, imagina assim, ele paga as contas, ele consegue viajar e, pô, ele bancou uma reforma. Ele é o mais chefe de família ali, né? Exato. Não é um grill de boca inteira. E, às vezes, ela juntou dinheiro por um tempo, tá ligado? Isso não necessariamente significa que... Se a discussão é por presente, não tem discussão aqui, bota esse rapaz em primeiro. O cara reformou a cozinha, chefe. Reformou a casa. O cara reformou a cozinha, irmão. Irmão, você reformou a cozinha? Cara, e outra, mano. Você se smoke o lance do aluguel, ele paga aluguel, ele tem que ficar em primeiro. Eu sou duro e ele paga aluguel, pô. Pra vocês, tá melhor assim? Não. Rapaziada, a gente tem que... Irmão, chega de falar, a gente tem que votar. Troca, 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 troca. Cara, vocês vão botar o Túlio em último, tem certeza absoluta? Eu acho que é loucura botar o Túlio em último, tá ligado? Mas qualquer pessoa que eu botar em último aqui me soa estranho. Você quer minha ordem? Você quer minha ordem? Hum. É Gustavo, é Paloma, é Manu, Túlio e é Léo. É minha ordem, irmão. Se tá errado ou não, aí já não é problema meu. É minha ordem. Eu concordo com o Léo em primeiro. Teve um momento que ele me deu uma negação sobre ser o primeiro, senhor. No teu olhar, não teve esse momento. Não teve esse momento. Isso é uma resposta. Isso é uma resposta pra mim. Eu acho que a Manu não pode estar aqui. Só vamos fazer o seguinte. Uma coisa interessante, que aí é legal de falar. No dia que eu participei, eu não sabia quem era o verdadeiro. Então, talvez eles não saibam quantos outros ganham. Talvez você realmente seja o que mais ganha. Sim. Nossa, que lance! E assim, é claro, se você ganha bem pouco, sei lá, se você ganha... Não vou falar valores. Não vou fazer os gigantescos de valor. Eu me impedi a tempo. Se você ganha pouquíssimo, talvez você falhe, ah, com certeza eu sou um dos menos. Mas eu não sabia como saber a métrica, se você não conversou sobre isso. E eu duvido que desconhecidos chegaram e falaram, e aí, quanto você ganha, parceiro? Sim. Assim como é que não transou, tá ligado? Ninguém ia fazer isso. É que no seu caso, você ainda sabia, assim, tipo, eu não sou a pessoa virgem. Beleza, né? Mas você também não sabia que era o certo. Mas nesse lance aí... Você não sabe nem onde você tá na fila. É. Ah, doideira. Vamos ver qual que vai ser. Tá terminando. Seguinte, eu vou puxar aqui a dinâmicazinha de perguntar se é o primeiro, vota, tá ligado? Primeiro lugar, rapaziada. Quem é o primeiro lugar pra vocês? Léo. É o Léo. Léo, fechou. Segundo lugar, que é o segundo lugar pra vocês. Cara, Manu. Dois votos na Manu. Voto na Manu também. Ah, Manu. Manu, velho. Três. Paloma. Manu, Manu, Manu. Manu, Manu, cara, pra mim é Paloma mesmo, segundo lugar, mas tudo bem. Vocês podem só trocar, por favor. Terceiro lugar, tá? Eu voto no Gustavo. Eu voto no Túlio. Eu voto no Túlio, terceiro lugar. Sabe por quê? Sabe o Gustavo que tá me enxerando no final? Me enxerando? Só se fosse o cangote, tá ligado? Ele me trouxe a atenção de ser... Ele tá começando na empresa agora. Então é Tulhão, então é Tulhão, terceiro. É, eu diria isso. Eu sou Túlio no terceiro. Então fechou, então Tulhão foi, trocou. Jogou de lá pra cara. Tamo fechado, rapaziada? É isso? Eu achei bom, tá? Eu achei bom também. Eu tenho dúvida nas meninas, porque ainda me parece que elas podem ser de famílias muito... Com muita grana. Mas eu acho que não foi absurdo. E eu acho que o primeiro lugar, pra mim, é o Léo, né? O que deu a cozinha pra mãe. Esse homem é um... Ele é maravilhoso. É bom? Ele é o primeiro lugar. Sim, sim. Não, é isso com certeza. Isso temos um acordo. Vamos ver. A vida do trabalhador... É foda. Foi o mais irado, na minha concepção. É... É isso aí, eu acho que é isso aí, Marcinho. É, tá ligado. É isso, fechamos? Fechamos? Tá ali. Valeu, Marcissa. Valeu, valeu, valeu. É isso que a gente escolheu. Confiante? Não. Pra mim, o dente de ouro tem que estar no segundo lugar. Agora, antes de a gente dar o resultado, o menino do Francisco Moedas tem um recadinho, pelo que eu lembro, né? Pra você que não tava ligado, estamos na semana do consumidor decolar. Vários precinhos nos pacotes deles. Você que tá assistindo o vídeo, tem um QR Code aí na tela, você vai apontar seu telefone pra esse QR Code, você vai direto pra decolar, pra aproveitar... Preciso dizer uma coisa, tá? Tem desconto de até... Só compro passagem na decolar e não tô zoando. Puta, pior que eu acho que eu... Nossa, acho que eu nunca comprei uma passagem. Já viu. Sério? Eu acho que todas as vezes que eu viajei pra outro lugar, eu viajei de ônibus. Às vezes que eu viajei pra lugares mais longe, ou fui a trabalho, ou foi quando eu era bem mais nova, né? Eu compro e eu compro pra família ainda. Fica também. Fica muito família, né? É isso. Vamos equilibrar aí essa paridade de gênero que tá faltando aí nessa proposta. 50%. No site, app e lojas de decolar. Coisa linda, meu irmão. Não tem jeito. E agora é o seguinte. Vamos ficar de costas pra eles poderem se virar e a gente vai saber o resultado, hein? Vambora. Gira, gira, gira. Tá, beleza. Meu Deus. Nada mais hétero do que usar a cadeira de escritório como cenário, né? E já vi que eles erraram completamente, né? Que a galera disse que... Não, tá todo mundo fazendo assim, né? Eu já tô tipo, meu Deus do céu. Tava bem, gente? E aí eu queria muito saber depois se, tipo, a produção que organizou eles, né? Nessa hora. Ou se eles tinham, tipo, um número antecipadamente. Tipo, ó, você é o 1, você é o 2, você é o 3. Ah, é, pode ser, pode ser. E tá me parecendo... Eu sou futriqueira, né? Eu queria saber o salário de todo mundo, mas tô aqui pensando se eles vão falar ou não. Talvez eu falem, ó, esse aqui ganha mais, esse aqui ganha menos. Não sabemos quanto. É, eu queria saber também. É o tipo de coisa que sempre precisa de alguém sem noção da internet pra perguntar e a gente... Exatamente. Vamos ver. Espero que eles mostrem. Inclusive, eu quero achar tudo errado. A pessoa. Muita coisa, né? Todo mundo tá errado. Não, mas pode ser o produtor andando pra acabar com a nossa cabeça também. 3, 1, 2, 1, já! Vamos! Vamos! Caralho, o primeiro que eles acertarem são que valem dinheiro. E o mais difícil eles acertaram? Marmelada isso aí, hein? Marmelada isso aí, hein? Mano, não, e assim, é o primeiro que valem dinheiro pra outras pessoas. Coisa linda, não me engana não, pô. Falei que ele era, gente. Vamos, pô! Moleque, finalmente, irmão. Finalmente, mano. Deixa eu me lhe dar uma vitória, irmão. Moleque, inacreditável. Você tava um dia, hein, cara? Eu só te guiaram. Tadinho, ele tem cara mesmo. Ah, muito bom. Vamos ver se ele vai falar mais alguma coisa. Ah, atriz, né? É complicado. Mas o grill, vocês não perguntaram o preço, ele não era tão caro. Mas eram só dois dentes, como você falou. Só dois dentes? Isso me fez crer que era muito mais... Ah, eu assisti. Eu assisti bem que era diamante, eu sei porquê. É, então, te parando. Eu não sei porquê. Túlio, você? Eu trabalho com compras real. Uma empresa de o quê? Na eletro nuclear, empresa de energia. Você estava me nivelando ali pra baixo. Eu fiquei com medo de falar algo que pudesse me subir pra cá. Pedro, eu queria perder o prêmio, né? Acabou ter vestido. Acabou ter vestido. Manu. Eu sou estagiária, na real. Só que eu ganho bem. Eu trabalho na indústria da música. Trabalho em algum selo grande? É uma empresa de eleito autorais, na real. Ah, entendi. E tu da cozinha? Sou geógrafo, né? Eu trabalho com mapeamento, planejamento urbano, planejamento rural. A verdade é que eu não fazia ideia de que um geógrafo fazia. E aí eu botei ele pra lá, pra trás. Eu achei que era bagulho de osso. Não sabia que era. É arqueólogo. Arqueólogo. É fácil. É fácil. Não, osso é mais de todo. Osso é ortopedista. Os caras são muito tapados. Ah, galera. O quê? Os caras são muito tapados, velho. Como é que pode? Não, foi ele que falou que o deserto da Tacoma ficava no Egito, né? Assim, eu não sou aquele cara... Já viu aquele geogaster? Não. É um cara que ele, tipo, ele adivinha em cinco segundos em que país do mundo ele tá baseado em uma foto, tá ligado? E ele vai... Que jogo assim? Então, é o geogaster. É um cara que joga, é o geopeste. Mano, ele é muito gravíssimo. Ele olha um mapa de exportação e ele acerta. Só que não é, tipo assim, a Argentina. É, tipo, Belize. E ele acerta às vezes na primeira, tá ligado? Caralho! Mano, sério. Eu fico horas vendo reels desse cara. Horas. Mas, enfim. E aí, ele acerta até, tipo assim, às vezes ele acerta a rua ou a avenida no país. Porque você tem que colocar o pin, tá ligado? Aí ele mostra se você errou por 20 metros, 100 metros, quilômetros. É esse jogo mesmo. Você tem que descobrir o ano, não é? Tipo, você descobre em que ano que é... Tipo, é uma foto. O jogo que eu vi, assim, é uma foto. Aí você tem que colocar o ano. Ah, foi 1965. Tipo, se foi 63, ah, você errou por dois anos, foi a pontuação um pouco menor. E aí, a localização no mapa também, sem colocar o pin. Eu não sei, porque eu nunca joguei de fato. Mas no Google Maps, você consegue mexer, tipo, Google Maps, tá ligado? É que tem várias modalidades. Tem umas que ele, tipo, não mexe. E ele adivinha se mexer. Tem umas que ele anda. E tem umas que, assim, tipo, quantos países você consegue descobrir em um minuto? E ele descobre, tipo, seis países, tá ligado? Caralho, cara, é um gênio. Mano, sério, é absurdo. Eu fico viciada em ver esse negócio. Mas, enfim, aí, eu não sei como que a gente tá falando disso. Mas é isso, geógrafo dá pra fazer várias coisas. Cara, geógrafo, porra. Mas é isso, ele trabalha com uma coisa que não mais dinheiro daqui, tipo, né, infelizmente, dar aula. Eu posso ter viajado aqui, tá? Mas o que eu entendi levemente aí, é que talvez ele esteja meio envolvido na área do agronegócio. Porque, assim, o geógrafo pode precisar dele pra várias coisas, né? Inclusive pra ver se o solo tá maneiro. Sei lá. Eu tô falando grandes bostas aqui, porque não sei do que eu tô falando. Enfim. Mas eu entendi que é meio isso, assim. Ele falou alguma coisa aí de... É, ele pode trabalhar com transposição de rio. Pode trabalhar com várias paradas. Aí seriam, talvez, estatais, empresas internacionais. Exato. Isso também ficaria viagens, né? E empresas que têm muita grana, então pagam bem pra um conhecimento que é muito específico, não é qualquer um que faz. Sim. É que a gente tem... Passam geografia, galera. Essa é a... Ah, é a moral da história. Exatamente. E consertem a cozinha da sua mãe. É isso. Importante. É o seguinte. Apesar da gente ter vencido, todo mundo vai sair ganhando. Sabe por quê? Porque cada um de vocês acabou de ganhar 3 mil reais pra gastar em pacotes de colapso. Vou entrar com o processo comigo. Como assim? Como assim? Essa discrepância. Gente, agora eles vão fazer a propaganda do próximo vídeo. E é isso. A gente até que foi bem. Eu gostei. Eu gostei. E eu fiquei chocado do geógrafo ganhar mais. Eu acho que... Vou preparar minha filha. Minha filha tem 3 anos. Vou preparar ela pra fazer geografia. Quem sabe ela não tá aí, ó. Ganhando bem. Comece a dar umas lupas pra ela. Exato. Exatamente. Eu quero a minha cozinha reformada daqui a uns 20 anos. Essa é a meta. Obrigada, Rina, por participar aqui do React. Obrigada, Bá. Aí a gente aparece mais vezes. A gente vai fazer coisas diferentes. Já temos ideia pros próximos. Então, aguardem. E sigam a Rina nas redes sociais. Se vocês já me seguem também. É isso. Beijo.